A gente começa o Balanço Geral repercutindo um caso que vem da região de Caratinga. A Prefeitura de Piedade de Caratinga sustendeu o concurso público por suspeita de vazamento do gabarito antes da realização da prova. Olha só, um advogado da cidade é investigado pela Polícia Civil. A Ordem dos Advogados do Brasil acompanha o caso de perto. A reportagem está aqui, pode balançar. Uma organização criminosa especializada em fraudar concursos públicos foi desarticulada durante a operação desencadeada pela Polícia Civil. A ação é mais um desdobramento das investigações sobre um possível vazamento de gabarito a três candidatos antes da realização do concurso público da Prefeitura de Piedade de Caratinga em maio deste ano. As investigações começaram em junho deste ano, quando a polícia recebeu a informação de que um concurso do município de Piedade de Caratinga, realizado pelo IESP, Instituto de Educação e Saúde Pública, seria fraudado. Os policiais entraram em contato com a Prefeitura e avisaram que iriam fiscalizar as provas e digitalizar os gabaritos. Dezoito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Segundo a Polícia Civil, a empresa organizadora do certame é suspeita de facilitar a aprovação de candidatos indicados pelo poder público. Um vereador de São José da Lapa, na região metropolitana da capital mineira, um advogado de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, e um policial militar do estado da Bahia foram presos. Na ocasião, a Polícia Civil tomou conhecimento da possibilidade de fraude e escaneou os gabaritos dos candidatos, a fim de evitar que fossem maculadas os resultados por meio da alteração de gabaritos. Contudo, o Instituto já havia vazado, dois dias antes da aplicação da prova, as provas e gabaritos para três candidatos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em uma primeira fase, essas provas foram encontradas. A organização atuava no estado da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais e era chefiada pelo policial da Bahia. Documentos, computadores, celulares e R$ 10 mil foram apreendidos. A Prefeitura de Piedade de Caratinga suspendeu o concurso até o fim das investigações. Foram presos o presidente da Câmara Municipal de São José da Lapa, o policial militar da Bahia, chefe da organização criminosa, bem como o advogado que teria se beneficiado do concurso em Piedade de Caratinga. Há ainda um foragido que seria o presidente do Instituto de Educação e Saúde Pública. É, o assunto é gravíssimo, né? A gente tem a nota aqui, a oitava subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil em Caratinga informou que acompanhou os trabalhos da Polícia Civil durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado no escritório do advogado, né? Atuando na defesa das prerrogativas da advocacia estabelecidas no Estatuto da Instituição. Vale dizer, né? Que para entrar no escritório do advogado tem que ter acompanhamento de alguém da OAB. É assim que funciona. A nota diz ainda que a OAB informa que vai tomar todas as medidas éticas cabíveis para o caso. O prefeito Adolfo Bento Neto do União Brasil suspendeu o concurso público de Piedade de Caratinga até a conclusão das investigações policiais em andamento e, consequentemente, os atos que venham aí decorrentes dessa operação. A gente vai acompanhar de perto paz e honestidade para a Piedade de Caratinga, né? E sossego também, né? Porque concurso as pessoas estudam para tentar entrar no serviço público exatamente para ter a estabilidade. Então, já é difícil ser concurseiro, né? Porque tem que dedicar, desdobrar em cima de livro. Aí, de repente, se ficar confirmado isso, vazamento de gabarito, aí é absurdo, né? É absurdo. Vamos acompanhar de perto esse caso. Obrigado aí, Roberto. Tomás.